As ações entregues pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, no município de Nova Olinda do Norte, vão ajudar comerciantes, produtores rurais, pescadores e feirantes locais. A cerimônia de entrega do pacote de medidas que vão beneficiar famílias atingidas pela enchente deste ano aconteceu no Centro de Educação em Tempo Integral do município, que fica localizado a 135 quilômetros de Manaus. O governador Wilson Lima também esteve em Autazes, onde deu início a diversas ações estaduais para beneficiar a população. Estamos vindo aqui a Calha do Madeira para fazer essa entrega aqui em Nova Olinda do Norte de cartões do Auxílio Estadual Enchente. Também estamos fazendo entregas para o setor primário. Estamos entregando aqui outros materiais como motor rabeta, lancha, roçadeira e outros implementos. Fizemos aqui o perdão de dívidas, eu autorizei uma liberação de 7 milhões de reais para o sistema aviário de Nova Olinda do Norte. Wilson Lima destacou também as ações implementadas para garantir o abastecimento de água de qualidade no município, além de obras de infraestrutura. Estamos concluindo o mercado, daqui a 60 dias o mercado já deverá estar pronto. Tem a nova sede da Cozama que nós inauguramos, hoje Nova Olinda do Norte tem 80% abastecida com água potável. Até agora, 2 mil cartões do Auxílio Enchente Estadual foram entregues na cidade. Ao todo, 32 mil famílias afetadas pela cheia em todo o Amazonas já receberam benefício. A expectativa é alcançar 100 mil beneficiários, como a dona de casa, Cristiane Fonseca. A casa foi atingida pela enchente e vai me ajudar bastante porque eu estou precisando. Tenho três, dois filhos e sou mãe solteira e vai me ajudar bastante. O governo do Amazonas também entregou um cheque simbólico para aquisição de duas mil cestas básicas no valor de 100 reais cada. As cestas foram entregues para as famílias cadastradas pela Prefeitura em situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar e nutricional em decorrência da enchente e da pandemia de Covid-19.